Música Meu nome é Romero, sou o Rasta do Cravinho, sou natural da cidade de Sapé-Açu, tenho mais de 30 anos na ilha e desenvolvi um trabalho com barraqueiro ambulante e comecei a trabalhar com o Cravinho e daí surgiu o nome Rasta do Cravinho, Rasta do Cravinho, fiquei conhecido a ilha inteira como Rasta do Cravinho, trabalhando em todas as festas da localidade. Hoje que terminou essas festas da ilha, hoje acabaram todas, mas antes tinha a festa Baiaco, a festa da cozinheira, a festa da gata, tinha a festa São Bento, 8 de dezembro e aí por aí tinha essas festas todas e o Rasta do Cravinho foi uma pessoa mais conhecida, sou uma pessoa cultural da ilha, faço parte da cultura da ilha. E vinha no tempo a trabalho, no tempo eu trabalhava com serraria e trabalhei aqui 15 anos na DH. A ilha era boa, a ilha foi muito boa, hoje a nossa ilha está toda abandonada e precisamos mesmo melhorar essa ilha, né? Porque o abandono total. Tem um sonho, um sonho mesmo é ser vereador para poder ajudar as pessoas mais carentes dentro desse município. Porque o que eu vejo aí é os vereadores, eles não olham pelas pessoas mais de necessidade do nosso município. E o sonho é ser vereador mesmo para trabalhar pelas localidades mais sofridas. E aí Rasta, você sempre teve a vocação para ser político? Tive essa vocação para ser político depois que eu comecei a rodar de mototáxi, andando pela comunidade carente, vendo o sofrimento das pessoas, das famílias e inclusive até o pessoal que mora na Joerana, no Entroncamento, mora na Catita, Bolandeira, Barroca, Gameleira, são os pessoas também de grande sofrimento. E vendo isso aí eu resolvi entrar na política para dar um pouquinho de mim, para poder colaborar, para poder ajudar essas famílias. pessoas até que estão morando em casa de Itaipa, que não tem um banheiro, pessoas que eu chego lá nessa localidade, pessoas precisando de uma cadeira de roda, precisando de uma amuleta. E eu não vejo nenhuma associação ajudando essas pessoas carentes. Eu não vejo ninguém fazendo nada. Não vejo nenhum vereador ajudando essas pessoas mais sofridas do nosso município. Eu quero saber dos candidatos a vereadores, quais são os projetos deles para melhorar a saúde no nosso município. Primeiro, Vânia, o projeto para melhorar a saúde do município tem que se instalar no nosso município um hospital de base, acoplado com leito de UTI e ter todas as especialidades de médico dentro do nosso município. Eu gostaria de saber dos candidatos a vereadores a respeito da educação. Quais são os projetos que eles têm para melhorar e para manter as nossas crianças na sala de aula. Para a educação, precisamos, dentro do município, ter uma faculdade instalada dentro do município. Porque ter uma casa do estudante em Salvador, uma casa do estudante em Valença, uma casa do estudante em Salvador é 40 pessoas, em Valença 40. No fim do ano, nós temos mais de 500 estudantes. É sorteio, é loteria e os outros estudantes. Eu gostaria de saber dos nossos candidatos a vereadores, a respeito da segurança, como é que vai ficar? Se eles têm algum projeto bom, inovador, para melhorar a segurança do nosso município? A segurança do nosso município vai mal, mas temos que, como melhorar? Como fazer para melhorar a segurança do nosso município? Primeiro passo, fazer o monitoramento em toda a ilha, mapeando mesmo os lugares mais críticos da ilha e levar para a ponte do funil um posto policial acoprado com a Polícia Rodoviária Federal, com a PM e a Polícia Civil. Aí sim, nossa ilha vai ficar mais segura. O que vem acontecendo dentro do nosso município há oito anos é falta de política pública, falta de compromisso, falta de responsabilidade, de não ter nada para que venha atrair esse jovem. Nós precisamos aqui, dentro do nosso município, escola profissionalizante, para esse jovem ocupar a mente deles, os adolescentes. Precisamos mesmo aqui de uma fábrica de trabalho. Nós precisamos de pessoas com compromisso dentro do município de Veracruz. Há oito anos, nosso município mesmo está dando para trás, crescendo igual rabo de cavalo. Olha aí, hoje o que é que está acontecendo no nosso município, que abalou todo o nosso município e ainda teve que vir a imprensa de Salvador para o nosso município. Cadê que a imprensa chega aqui para divulgar coisas boas? Cadê que a imprensa vem divulgar obra? Cadê que a imprensa vem divulgar uma escola profissionalizante, uma fábrica, uma faculdade? A imprensa só vem para aqui para divulgar prisão, para divulgar morte, assassinato. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Doutor Vinícius, estou acreditando no senhor, estou acreditando na sua pessoa. Uma pessoa jovem, inteligente e pode mudar essa história. Aqui acontecendo o caso adolescente, matando adolescente, coisas que não aconteciam dentro do nosso município. Hoje está acontecendo. É o país inteiro, mas na ilha hoje, a ilha Veracruz, hoje é manchete em jornais. Hoje é manchete nas televisões só de coisas que acontecem. Adolescente matando adolescente. Adolescente furando adolescente. Adolescente é para estar em uma sala de aula. O adolescente é para estar em uma escola profissionalizante, aprendendo, está ali aprendendo. Se ele estivesse dentro de uma escola profissionalizante, ele não tinha tempo de cometer esse crime. Ô Rosto do Cravinho, sobre a Praça de Mar Grande que está desorganizada, o que é que você pode fazer para melhorar isso aí? Valter, um projeto para a Praça de Mar Grande, o primeiro passo é fazer um mercado para acoprar que essas pessoas que estão vendendo marisco, que vendem o peixe no chão, que vendem o caranguejo no chão, a ostra no chão, precisamos fazer um mercado com a cobertura, com o banheiro, para essas pessoas ficarem dignamente. Hoje eu confio num prefeito mais jovem do país, que vai ser Veniços, e com ele nós vamos fazer esse projeto para melhorar a situação desse povo que está em Mar Grande. E também tirar esses animais, esses cavalos que estão rodando pela praça, vendo a hora de acontecer um acidente com os veículos das pessoas. Rapaz, está desorganizado demais, precisamos organizar nossas praças, isso eu venho falando nos comícios, venho falando nas nossas reuniões, precisamos organizar a nossa praça, a Praça de Mar Grande, desorganizada, eu não tenho um banheiro público para o pessoal fazer suas necessidades. Eu vejo aí o pessoal da linha, os combeiros, abre a porta do veículo e faz as suas necessidades na rua. A rua fica tudo com mau cheiro. Você chega de manhã na Praça de Mar Grande, é um mau cheiro horrível, em falta de um banheiro público. E por isso, eu tive a ideia de doar 30% do meu salário para trabalhar pelo social, por essa comunidade. Eu olho muito para essa comunidade mais carente do nosso município. Quero ajudar mesmo. Isso é um compromisso meu, que eu vou levar esse compromisso para a Câmara de Vereador, para também ser aprovado para todos os vereadores adotar esse trabalho. Porque hoje se faz política para o seu umbigo. E eu quero fazer uma política social para a comunidade mais carente do nosso município. Sou Rasta do Cravinho, candidato a vereador. Meu número é 10333. Venho aqui pedir ao seu voto para eu poder desempenhar um trabalho dentro da comunidade. É um voto de confiança. É um voto do coração. Vote no Rasta do Cravinho. Você não vai ficar sozinho. Ele sempre gostou de ajudar o povo. Lá todo mundo gosta dele. Ele é uma boa pessoa, representa a nossa comunidade. E é isso. Vote no Rasta do Cravinho.